Música Música Televidente, danke, paquedo conosco aqui na Biblioteca Nacional Corçal Nós abim padem, bem, permissá-lo, pois é uma coisa? Entrevista conosco, tem também nosso fashion outfit de Awe, cortesia de Mr. & Miss Exclusive Mas aí não tem tur, é biju, tur, é coisa do quadro, mas é aqui não de 50% E assim, é aqui não de 50%, vamos lá, looking good Mas nós tivéssemos uma entrevista mais interessante, mas Quando me tivéssemos interessante, passou a oportunidade para nos pôr se há algo novo Será conhecer com uma organização nova que está profilando, está movendo, está estabelecendo aqui na Corçal Nada mais, com a iera, nós começamos com nossa colega Keith Carlo Antoela explica-nos que ela recebeu uma distinção, volta de organização aqui Permitir-me introduzir-nos dois invitados de Awe Nós temos Adão Pereira, com o Major Archbishop of the Holy Major Archipescapal Sea E nós temos também nossa querida Diana Le Bax, com o representante do Public Health Service Commissioned Corps for the Defense and Protection of Life Me saco todo um monte de tudo, é um monte de tudo, mas nós vamos nos dividir Não se vai explicar detalhes, que é um minuto, não te permiti-nos Para nos pôr lá que você reconhece com a organização e a pessoa aqui Archbishop Pereira, bem-vindo, bem-vindo a Biblioteca Nacional Curaçao Senhora Diana, bem-vindo Feliz irmã de Banglesa também Permitir-me começar com a senhora Diana Para uma introdução Como não? Para os queridos televidentes Sim, como não? Senhora Diana, conta-nos de determinada organização Ayer mais eu conheci a Esaqui Conta-nos um pouco mais de Esaqui Ok, a organização aqui está um parapluio de diferentes outras organizações em Coutinho É uma maneira maior organização em Coutinho de Direitos Humanos Então, a saúde pública Não só saúde, mas saúde All over, holísticamente Sim, sim Como é que você está Em sentido mais amplo de palavras Então, não tem diferentes metas Metas internacionalmente Com todo o bem-estar de comunidades e de gente Com todo o bem-estar de defesa e proteção da vida Então, a equação é estimular A gente da comunidade Que demonstra que está trabalhando de uma maneira sustentável Então, a gente tem um tempo, mas também Duradero Duradero, né? Sim, a gente tem uma mira Não só e não também, concretamente Olha? Não tem uma pessoa, mas como é que está? É feito Sim, é feito Fantástico Então, para o longo do tempo Sim, é duradero Então, não trabalha durando Sim É só, mas a gente tem uma mira Mas a gente tem uma ideia de edificação de cura de arte Sim, sim Mas a gente tem uma mira de cura de arte também Então, você sente o seu efeito Porque agora você passa em uma tarde E está bruta E está bruta Sim Em cada local tem um custo É só de Sim, sim Fantástico No, wow, great Eu amo isso Então, me dá uma equipe de ver Diana, agora me dá uma equipe de ver Um custo Powerful Então, uma equipe importante Sim A gente tem uma equipe de perreira Uma vez mais Bem-vindo a Curacao Muito obrigada Não é a primeira vez Que você está visitando Nos de Brasil Conta-nos a ideia de fazer esse projeto e organização E esses premios, permeação, reconhecimento Aqui em nossa beia isla de Curacao Um prazer estar aqui Um prazer falar com este povo muito querido Que para nós também é como se fosse uma extensão de Brasil Estamos aqui, me sinto em casa Como estou por aí E a nossa organização tem como meta Sempre Hacer algo Projetar algo Pero jamais Solamente Encharla Pero Em La prática Sim É uma organização Que Temos O nome Salud Pública Porque Salud Pública Para nós Outros É Cuidar Del Cuerpo Temos Médicos Enfemiros Fisioterapeutas Psicólogos Psiquiatra Uma vez Ou outra E Também Os educadores Porque sem o professor Sem o educador As informações Não se vão E se não há informação As pessoas Não cuidam bem Da saúde E assim Hacemos em Brasil Hacemos Trabalhos Voluntários Eu sempre Hace como que Trinta Anos e pico Eu hago algo Sempre Como tenho Formação Em área De psicologia Eu hago Atendimento A as pessoas Que têm algum problema Eu tenho Atendimento Em psicanálise De uma forma General E também O atendimento Pastoral Porque Para a nossa Tradição Eclesiástica Não Hacemos A separação De saúde De pastor E de trabalho Tradicional Tudo é Uma coisa O pastor É a la vez O médico Do pueblo O psicólogo E assim Se vai Por isso Ele passou Estudia um pouquinho Mais Tinha que ter Uma informação Um pouco maior Mas até agora Com todas as dificuldades Políticas E financeiras Creo que Estamos fazendo Algo Bueno Então Hoje Este ano A política De Brasil Está em Cambio Muito forte Então Eu tenho Dose Personas Que são Enfermeiras E outros Voluntários Então Estamos sempre Ajudando as Personas Com alimentação Roupas Porque Por exemplo Brasil É um país Muito caliente Mas em Junho A coisa Está muito Fria Minha cidade Então É muito Muito Fria Então Se a Persona Não tem Então Hacemos Estas Ajudas E Sempre Me trabalho Pastoral E de um Psicólogo Estou Sempre E a ideia De vir A coração Através De Diana Nuestra Representante Aqui É Conocer Uma realidade Nueva Poder Também Trabalhar Aqui E As certificações Honoríficas Hacemos Sempre Porque Creemos Que Quando A pessoa Hace Algo E Isto Tiene Um Podemos Dizer Uma Causa Um impacto Muito Forte Na sociedade Essa Persona Necesita O Reconhecimento E Assim Hacemos Uma coisa Sencilla Para Podemos Dizer Mirar A pessoa E dizer Não Esta Hace Algo E Assim E Aqui Está A Coisa Que Hace E Assim Hacemos E Se Impacta Na Sociedade Também A Sociedade Deve Mirar Esta Persona Como Uma Persona Que Cambia Algo E Não Solamente Projeta Archbishop Pereira Hablando De Cambios Usted Comentaba Que Hay Tantas Cosas En Ese Vida Que No Van Como Uno Desea Y Organizaciones Como La De Usted Y Con La Representación De La Senhora Diana Hay Muchas Cosas En Ese Mundo Piensa Às vezes, eu acho que há pessoas que perderam a confiança e a fé, não em Deus, mas na humanidade. Sim, na humanidade. Há esperança para nós, como pessoas, porque a mim, às vezes, me preocupa, porque há crianças que estão crescendo e isso é o único que eles sabem, não? Guerra e pleitamento e tudo isso. E às vezes, nós, em nosso tempo, em nossos olhos, tudo era tão idílico, não? Mas agora há tantos conflitos, há esperança para essa geração que está vivendo. Sim, mas isso que você está dizendo é muito, muito, podemos dizer, muito natural, porque hoje temos a televisão, temos a computadora, temos o telefone, outras coisas. Então, isso cria na população um frisson, uma realidade que a pessoa é todos os dias. Então, o que eu digo sempre às pessoas é, haga um teste, queda uma semana sem mirar a tela. Tu verás que a coisa cambia um pouquinho. E também não temos que mirar as pessoas e poner nossa seguridade em elas. Temos antes que estar seguros, buscar algo para o câmbio e jamais desistir de nossos projetos. Sim. Porque muita gente tem algo em mira, mira alguma coisa por aí e luta, luta, luta. E quando tem, a coisa não tem mais graça. Sim. Então, o que é algo? Então, devemos mirar algo, mas não um específico, mas algo mais, mais adelante. E todo o processo, até isso, deve ser, podemos dizer, grandioso e que possa nos dar uma certa seguridade. Sim. Então, isso faz com que a coisa... E, mais ainda, eu não cambio o mundo, mas faço algo que se outro mira e faz também, e assim por aí, vamos... Fantástico. É, é, é. É, é. É, é. É, é. 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 É, é. É. É, é. É, é. É. esse sentido na casa, você gosta muito, então ela deu uma explicação de sua formação e sua preparação então sim, lhesa e não por esse, não? A senhora Diana, se manda uma lhesa, conta-nos, nós estamos na metade de essa aqui e conta-nos, diz um tiki mas não está acabando mas não está acabando, mas não por um tiki, sim, diz um tiki sempre está um highlight na sociedade, com hope e expectativa ante a Biblioteca Nacional, está por nós autores de Spotlight E em Grande hope e atividade, torrenta, anima muito, não, etc, fiesta turca-minda, que não está é uma boa caminda, porque se a minha conversa, na Alberto's College, com três cópias, só de Alice Juliana, de Nilda Pinta e de Sonia Harmos e está de nada mais, agora que nós estamos vendendo mil buques com o Café Grande, com e, olha, é um de novo, de Denise e, bim, 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 com o Café Grande, com o Café Grande e eu coloco minha editora na Holanda e diz, oh, nós me achamos assim então, é buque de, é tema também e aqui, lujíssimo, ante o regalo para cada col, aquela coisa fantástico, não é? Tremendo e, por último, contá-nos um pouco algumas palavras de importância de ler pois, eu creio que a herança de um povo está na cultura isto, temos sempre e ler e ler, temos a oportunidade de aprender um pouco mais dessas coisas e, fazer uma reflexão melhor e não somente ler mirando, mirando mas ler com um sentimento mais crítico e não deixar que o autor cambe a sua mente pelo você criar um diálogo uma charla ao momento da leitura para que isto você crie uma realidade para mim eu sempre estudiado e sempre também digo que se não há leitura não há identidade perfeito perfeito bonita mas agora você fala no holandês você pode permanecer é tremendo e graças por tudo que estás fazendo aqui em Curaçao para reconhecer as nossas pessoas que de verdade estão trabalhando duro para criar coisas duradouras e sustentáveis que impactam a nossa sociedade hoje em dia esperamos que pronto você regressa aqui em Curaçao senhora Diana também éxito com Turcos e de parte de The Brand New Day Show também feliz semana de The Brand New Day Show aunque não são na mitad mas é me lembrou ano passado também a senhora Diana estava tendo spotlight também para o book e algo assim ali um ano está passando e que sigam os éxitos a mim foi um honro estar aqui falar com o povo e fazer sempre algo daquilo que eu proposto na minha vida obrigado por esse momento obrigado por ter a oportunidade de falar um pouquinho rápido em Espanhol ser algo que se possa tener melhor e graças por hacerme sentir-me cómodo com o meu Espanhol porque eu estava nerviosa ojalá que me sale bem bom mas mas meu Espanhol é melhor que português está muito bem o Espanhol e muitas graças outra vez mais um prazer tremendo aqui é interessante E nós vamos conversar com o representante da Biblioteca Nacional sobre o concurso que está trabalhando com a UR. Bye, Bobine.